Vamos virar, vamos virar, acredita, vamos virar Vamos virar, acredita, Tarcísio Acredita, irmão, acredita Eu tenho pena de vocês Foi 15 anos, Série C Meu time é pente e não você Isso jamais se apagará Vi o voto a te rebaixar Oh, da Série D tu escapou Porém o cheque não pagou Não adianta tu chorar Não chega os pés do Ceará Ceará Leão foi quase Série D 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 Eu tenho pena de vocês Leão foi quase Série D 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 Foi 15 anos sério Meu time é feliz Se o chão vai se apagará Pega o corpo a leva Da série B tu escapou O povo chega e me apagou Não adianta tu chorar Você nos pega o Ceará Ceará Leão foi quase série D 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 Eu tenho pena de você Leão foi quase série D 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 Tchau.